Tarde pessoal, tudo bem com vocês? Olha que fim de tarde aqui na roça, olha como é que o milharal tá todo floridinho. Vou mostrar pra vocês, as espigas estão todas embunecadas, olha pra vocês verem, olha. Todas embunecadas as espiguinhas, tem que ter cuidado pra entrar aqui porque tá dando esses mato-coça gente, olha pra você ver. Gente que maravilha, olha. Na roça é pura fartura. Mesmo de janeiro a gente já pode começar a colher esses milho, já faltam uns 15 dias ainda pra colher. Olha gente, fim de tarde na roça é isso, se puder estarei fazendo um delicioso mingau de milho verde agora, cozinhando uns espigas, estarei fazendo um mingauzinho, estarei fazendo um milhozinho cozido, uns bolinhos de milho, mas temos que esperar um pouquinho, um gozinho de milho verde com galinha e queabo fica uma delícia, mas por enquanto temos que esperar, esperar. Olha gente, a abóbora, como é que tá floridinha. Vou tentar mostrar pra vocês a folhinha da abóbora lá no finalzinho, a florzinha, olha. Vai dar tanta abóbora, vai dar muita fartura na roça. Olha aí pra vocês verem. Bananeira carregadinha. Do lado de cá também tem mais milho, ó. Tem mais milharal aqui também, vou tentar filmar pra vocês, ó. A horta tá renovadinha. Mais milho, olha pra vocês verem, gente. Os pés de manga estão carregadinhos, tudo isso aqui é milho, ó. Milharal está que tá que tá bombando. Isso aqui é uma cabecinha de boi, que eles mataram um boi semana uns 15 dias atrás. Tchau, tchau.